Pessoal, bom dia. Vamos iniciar hoje o nosso tema 3, né? Com a maratona de cibersegurança da Brasiline. Hoje temos aí um convidado especial com o Carlos Jardim, tá? Ele é engenheiro aí da Netscope. Hoje vai estar falando sobre o tema 3, que é possível proteger os dados sem conhecer as pessoas e as aplicações, tá? Meu nome é Cristiano Oliveira, sou VP aqui da Brasiline. E mais uma vez, obrigado pela tua presença. Desejo a todos uma boa maratona. E eu vou passar a palavra aí para o Carlos. Carlos, fica à vontade, tá? E obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa maratona de cibersegurança, tá bom? Vou te passar aqui o controle da sessão. Obrigado, gente. Perfeito, Cristiano. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela. Transcriio para você, tá? Vou desligar minha câmera aqui. Fica à vontade, Carlos. Qualquer apoio, estamos aqui para te ajudar. Compartilhar. Sim? Correto, ótimo. Isso. Perfeito. Vocês veem o browser todo ou somente a apresentação? Só para ter... Só a apresentação, Carlos. Só a apresentação? Ah, perfeito. Para mim, o browser todo. Mas vamos lá, então. Fica à vontade aí. Perfeito. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Como o Cristiano apresentou, sou o Carlos Jardim, sou responsável pelo time de engenharia de soluções na Netscope. A gente tem aqui um tema, na minha opinião, extremamente, na opinião, acho que do mercado de cibersegurança como um todo, tema extremamente relevante em qualquer conversa, seja essa conversa muito técnica ou essa conversa mais executiva. proteção de dados está sempre entre ali os dois, três assuntos mais importantes de cibersegurança dentro das organizações. O título, o tema aqui da apresentação é É possível proteger os dados sem conhecer as pessoas e as aplicações? A gente já tem um sentimento de que não, né? Geralmente, quando nós vamos traçar uma estratégia de proteção de dados, além de conhecer o dado, né? Se aquele dado é um dado confidencial, ou se não, se é um dado público, ou o quão confidencial aquele dado é. Além disso, conhecer as pessoas, conhecer as aplicações é crítico. De outra forma, você engessa muito as operações de segurança, acaba não entregando a flexibilidade que se espera hoje, que as pessoas esperam hoje em dia para trabalhar, e isso naturalmente gera um ambiente com baixa agilidade, um ambiente engessado, e não é o que naturalmente nem as pessoas que traçam as estratégias de segurança buscam, muito menos as empresas querem. Bom, aqui na agenda, eu tenho uma agenda dividida em três áreas, vamos dizer assim. A primeira parte dessa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre o problema de não proteger o dado. A falta de proteção ao dado, as informações, geram vários problemas, e acredito que aqui, ao meu ver, já é uma conversa um pouco mais óbvia, é uma conversa que nós temos já bem claro em nossas cabeças que isso pode implicar em o não cumprimento de alguma legislação, de alguma regulação, ou até mesmo fazer com que a empresa deixe de ter um segredo comercial. Empresas, infelizmente, é dia a dia nosso, está próximo de clientes que perderam diferenciais competitivos por não proteger a informação, ou até mesmo problemas de toda a natureza de negócio e humana que vocês podem pensar. Aí a gente vai avançar para essa parte de como os dados são vazados, e aqui eu já vou entrar, vou mostrar para vocês uma pesquisa da Verizon, Verizon, é uma entidade externa, nos Estados Unidos e em alguns cantos também funciona como uma operadora, eles, todo ano, eles trabalham, tem uma equipe focada em proteção de dados, que investiga os vazamentos, e começa a tirar insights e dados, né, métricas, como o dado é vazado, assim como o que está aqui no terceiro item, quem e o que está por trás desses vazamentos, é uma pesquisa muito interessante, na minha opinião, a mais completa que há em torno de proteção de dados, e aí eu vou dividir essas informações com vocês. Já aqui na segunda parte da apresentação, a gente entra numa parte mais tecnológica, que é como que o mercado, como que os fabricantes, até hoje, pensaram nessa maneira de proteger os dados, como que as tecnologias se desenvolveram para proteger os dados, e também a maneira que os clientes, né, quando eu falo cliente, as empresas, de maneira geral, utilizam essas soluções na proteção. Tem uma grande mudança recente em torno disso, obviamente, também por conta da nuvem, hoje em dia, eu estou aqui, essa apresentação, ela está sendo feita diretamente do Google Slides, né, a gente usa aqui dentro da Netscope, a suite Google, então, essa apresentação, ela foi feita em nuvem, ela está sendo compartilhada em nuvem, estou apresentando ela de uma aplicação SaaS, né, do Google Slides, ou seja, eu nunca tive na minha máquina, aqui no meu computador, ou na minha rede, ou na rede da empresa, essa apresentação, ela foi criada em nuvem, ela anda em nuvem, ela é compartilhada em nuvem, usada em nuvem, então, naturalmente, faz muito sentido você proteger esse dado que não está na sua posse, né, de alguma forma, né, esse dado está hospedado numa nuvem de terceiro, nesse caso, na nuvem do Google, e isso é muito comum, se você usa Google Drive, se você usa Dropbox, se você usa OneDrive, esses dados não estão na sua máquina, esses dados estão fora, então, é importante pensar numa estratégia de proteção que cubra também, não aquilo que está na sua máquina, né, não somente aquilo que está na sua máquina, mas também o que está em plataformas de infraestrutura em nuvem, ou em aplicações em nuvem. E aí, a gente parte para, para a última sessão da apresentação, que é basicamente fazendo um overview de como a Netscope enxerga a proteção de dados, como que essa proteção de dados acontece com as nossas tecnologias, e encerramos a apresentação aqui, né, na maratona, né, com o tema da Netscope, de proteção de dados, deixando algumas reflexões para vocês, né, e o intuito dessa apresentação foi, né, muito mais, pessoal, gerar reflexão, gerar entendimento de que muitas coisas mudaram, do que, de fato, falar de funcionalidade, de solução, tá bom? O que com certeza será um prazer, caso você tenha interesse, entre em contato comigo, o meu e-mail está aqui, c__jardim, arroba Netscope.com, tá? E com o time da Brasiline também. Bom, começando, antes de, antes de especificamente entrar no, no, no core, né, da apresentação, falar rapidamente, bem rapidamente, sobre a Netscope. Nós somos uma empresa de 2012, estamos longe, né, de sermos uma empresa antiga, somos uma empresa aí que acabou de completar 10 anos. O grande objetivo da Netscope é entregar capacidades de segurança através da nube. Quando a gente olha o consumo das pessoas, o consumo de tecnologia das pessoas, a gente consome cada vez mais aplicações em nube. as empresas consomem cada vez mais aplicações em nube. Seja aí o e-mail, um Office 365, um Google Drive, um Salesforce, é muito raro você encontrar hoje empresas que investem e compram estourages internos. Geralmente, essa empresa compra um estourage em nuvem, um serviço de estourage em nuvem. Olhando para os nossos clientes, clientes que vão lançar uma campanha de marketing ou fazer algum trabalho específico de analíticas ou de marketing, eles não desenvolvem as próprias aplicações. Eles usam aplicações, eles pagam pelo tempo que eles usam das aplicações em nuvem. Qual que é a visão da Netscope? É a gente transformar a segurança também. Se você olhar para a área de infraestrutura, a área de infraestrutura também já foi transformada. Hoje, muitos clientes têm como infraestrutura a AWS, Microsoft Azure, GCP, a infraestrutura já foi transformada. E quando a gente olha para a segurança, muitas vezes, os nossos clientes estão utilizando tecnologias que são baseadas em hardwares, em equipamentos que ficam dentro do data center dele e que isso não gera mobilidade para o uso da segurança no dia a dia. Qual que é a visão da Netscope? Nossa visão, de maneira grosseira e rápida, é estar no meio desse tráfego. O que a gente faz? A gente desvia o tráfego da máquina das pessoas e da borda da rede dos nossos clientes para a nuvem da Netscope. Esse tráfego passa na nuvem da Netscope e ali a gente aplica as capacidades dos controles de segurança, como, por exemplo, proteção de dados, que é o que a gente vai falar aqui nessa apresentação. Diferenciais, nós temos muita visibilidade, muito contexto do que se usa hoje em dia. Isso é crítico. Se você não tem visibilidade, eu vou falar durante a apresentação e contexto, você não consegue proteger o dado, porque você nem enxerga aquilo que está passando ali, em direção à internet. Então, você não vai conseguir fazer proteção. Temos uma presença grande aqui no Brasil, mais ou menos 35 pessoas da Netscope, funcionários da Netscope, brasileiros. Já estamos aí de cinco para seis anos no Brasil, aqui está a América Latina, mas nós começamos aqui no Brasil. E toda a nossa operação com atendimento em português e toda a infraestrutura de nuvem para entregar essas capacidades, inclusive proteção de dados, é uma infraestrutura própria. Nós investimos na própria infraestrutura para entregar segurança em diferentes pontos do Brasil. Nós entregamos através do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. A gente tem uma cobertura única dentro do país, para minimizar latência, minimizar atrasos e conseguir fazer sem prejudicar a experiência. Entrando no nosso tema, por que proteger os dados? E aqui, como vocês enxergam, uma revista já antiga, já tem bons anos, essa capa da The Economist, quando eles lançaram que o recurso mais valioso do mundo é o dado. Eles colocaram uma... A The Economist colocou aqui na capa algumas plataformas de exploração de petróleo, simulando aqui uma extração de dado e o dado saindo, sendo queimado. E embaixo ela diz que o dado, ela faz uma introdução, o dado, as informações e as novas regras de competição. Não há nada hoje mais importante para uma empresa do que informação. Não há nada mais estratégico para uma empresa do que a própria estratégia de como ela vai ter sucesso no mercado. então isso é muito importante a gente ter por convicção. Os clientes estão preocupados, o mercado está preocupado, o impacto de não proteger o dado pode ser diverso, começando por regulamentações no Brasil a gente pode citar. Perfeito, estão vendo a apresentação novamente? Ainda não, agora está vindo. Ok, pode continuar, Carlos, que a cor a gente avisa aqui. Perfeito, obrigado pessoal, desculpe aí os problemas aqui. Bom, os impactos, como eu estava mencionando, são impactos em regulamentações em primeiro lugar, porque isso já são leis, nós temos aí a LGPD em território nacional, não em território nacional, mas cobrindo dados de cidadãos brasileiros, e a gente tem também a GDPR, que é uma regulamentação bem forte para as pessoas, para os europeus, e nos Estados Unidos também existem outras regulamentações, no Chile, no México, é importante entender que essas regulamentações, elas protegem os dados das pessoas, independentemente de onde essas pessoas estejam. Se a sua empresa oferece serviço, algum tipo de serviço para as pessoas, é importante ter esse cuidado, segundo a lei, em proteger os dados pessoais. Compliance, muitas vezes as organizações têm programas de proteção de dados, e as empresas acabam se preocupando muito também nesse assunto de compliance, não somente em deixar uma informação de mercado vazar, mas uma informação competitiva, como o exemplo que eu dei anteriormente, espero que vocês estavam me escutando bem, mas existem clientes que investem anos e anos em ter uma informação, em ter uma máquina que ela vai dar agilidade para essa empresa, isso vai gerar um diferencial competitivo para os próximos cinco, dez anos, ele acaba perdendo a informação de como ele chegou, esse design de equipamento, ou alguma informação de código que foi vazada e gerou uma equidade no mercado muito mais rápido do que geraria se o concorrente tivesse que pesquisar e desenvolver aquilo ao longo do tempo. Fora, o que afeta muito o sucesso de vendas de muitas empresas é a questão de reputação e imagem, eu tenho vários amigos e eu mesmo já deixei de utilizar empresas no mercado que claramente não tinham nenhum tipo de cuidado ou não tiveram um mínimo de cuidado com dados pessoais. Ninguém gosta de ter um dado pessoal vazado, principalmente dados financeiros, ter um cartão de crédito vazado, ter documentos vazados, e geralmente isso impacta na fidelidade do cliente na marca. Então, os motivos para proteger os dados não faltam, nós temos aqui assuntos diversos e geralmente surgem motivos que nem aqui estão listados, eu listei apenas quatro. Falando então do relatório que eu comentei com vocês no início, esse relatório da Verizon, esse relatório completou agora 15 anos de existência, no ano de 2022, ano passado, eles avaliaram 24 mil incidentes envolvendo dados, desses praticamente 24 mil, cerca de 5.200 foram vazamentos de dados confirmados. Então, essa pesquisa, ela se desdobra em torno desses 5.200 vazamentos, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência da apresentação. aqui eu coloquei a fonte, né, mas se você for no próprio Google e digitar Verizon Data Bridge Investigation Report, você vai conseguir acesso a essa apresentação tranquilamente, tá? bom, a essa pesquisa, né, aqui, dentro da pesquisa da Verizon, eles mostram os atores e os motivos dos vazamentos, né, cerca de 80% das pessoas, né, dos atores, vamos colocar ator, que é a palavra mais correta para isso, eles são externos, então sempre, quase sempre, 80% é um ator externo. Tem interno também um colaborador ou uma aplicação ou algum malware dentro da empresa? Sem dúvida nenhuma tem, é relevante, 20%, mas boa parte desse contexto é externo, tá? Quando a gente olha para os motivos, né, dessa, do porquê esse vazamento aconteceu, a gente vê em primeiro lugar ganhos financeiros, seja para fins pessoais ou seja para empresa ganhar ali alguma, é, uma empresa específica, alguma vantagem. E quando a gente olha para grandes organizações, 71% dos ataques, né, que visam grandes organizações estão relacionados a dinheiro, né, e agora, se a gente pega o filtro de todas as empresas, 96%. então veja que já deixou de ser alguma coisa como um desafio de alguém que consegue fazer para chamar atenção, né, que aqui é graça, né, curiosidade, diversão, orgulho, e virou algo totalmente relacionado a dinheiro. Existem diversas quadrilhas no mercado hoje, brasileiro, principalmente, que é um mercado forte disso, eles roubam os dados, eles trabalham roubando dados de empresas e de pessoas e vendendo isso para outras pessoas, para outras empresas, é um negócio, né, e aqui, um pouco já de reflexões, né, proteger o dado nem que acontece externo. Nada adianta você investir em tecnologias que possuem somente um contexto interno, né, se você não sabe o que está acontecendo lá fora, ou se você não tem essa integração, essa troca de conhecimento. O maior motivador é o ganho financeiro, isso aqui já é verdade, já tem alguns anos, né, e proteger o dado não deve ser somente uma boa prática de segurança, isso aqui é algo que eu converso muito com os clientes da Netscope, a proteção dos dados é uma prática de negócio, não é um assunto técnico que você vai proteger uma informação porque você não quer que a informação saia do banco de dados, porque no banco de dados ela precisa estar, não é. a proteção de dados é uma prática de proteger o cliente final dessa empresa e manter uma boa reputação do negócio e manter um negócio com credibilidade, tá. Avançando aqui na pesquisa e mostrando para vocês como que os vazamentos geralmente aconteceram, né, esses 5.200 vazamentos ao longo do ano passado que a Verizon estudou, em primeiro lugar um meio utilizado e também bastante óbvio, né, aplicações web, aplicações web, aplicações que têm uma interface web e eu digo que isso é óbvio porque para o ser humano, né, para a gente é muito mais fácil interagir com uma aplicação web do que interagir com outras aplicações, com outros protocolos. E-mail também, um grande meio por onde dados são vazados e cair um pouco, mas ainda continua muito alto, é a questão de falta de cuidado, erro, né, um usuário ou um administrador de uma aplicação ou de uma solução errar na forma como, na forma, errar ao depositar o dado no lugar errado ou errar na configuração de exposição do dado, esses três aqui são os principais meios. Quando a gente olha para o tipo de ação que gerou ali o vazamento, geralmente, uso de credenciais roubadas, esse aqui é um caminho muito simples porque a credencial foi roubada, né, ou seja, tem alguém acessando o dado com uma credencial válida, a pessoa se autentica e, portanto, recebe a autorização para manipular dados de outras pessoas, afinal de contas a credencial é roubada, outros motivos de maneira geral e ransomware, né, malware especializado em extração de dados e também em criptografia, como a gente já viu em muitos casos aí, ganharam repercussão não só no Brasil, mas no mundo. Olhando os alvos, né, qual que é o alvo dessa, desses ataques que visam vazar dados? Geralmente um servidor, né, geralmente um servidor é que mais de 80%, porque é ali que a informação está morando, né, é ali que a informação está em repouso, como a gente diz, as pessoas também, ataques visando diretamente as pessoas com engenharia social, e usuários de desenvolvimento, né, porque geralmente um desenvolvedor, ele tem um acesso com maior privilégio a aplicações, a dados, então ele se torna também um alvo muito grande. Olhando para essas, para o meio utilizado, para o tipo de ação e para os alvos, a gente vê claramente que praticamente tudo daqui se relaciona a aplicação, né, alguma aplicação, né, quando a gente fala servidor, naturalmente a gente está falando, né, dentro desse servidor estão algumas aplicações ou uma aplicação, ou pessoas, né, então não há como a gente falar sobre proteção de dados olhando somente para o dado, a gente precisa olhar para as aplicações e a gente precisa olhar para as pessoas. Bom, terminando aqui a primeira parte da apresentação, aparece um insight aqui que é fundamental, né, dados são importantes, dados são estratégicos, dado é aquilo que faz uma empresa se diferenciar da outra, a informação é que faz uma empresa se diferenciar da outra e a forma também como a empresa utiliza da informação dessa inteligência, desses dados para fazer os seus negócios, conscientizar as empresas, os funcionários, as pessoas de que os dados são importantes é fundamental, oito em cada dez vazamentos tem um ator externo envolvido, o mau uso das aplicações, né, estimula o vazamento de dados, isso aqui é verdade não somente para a questão de erros ou descuido na gestão de plataformas e aplicações, mas também quando alguém é mal intencionado usa uma aplicação até então boa, né, e transforma aquela aplicação numa aplicação maligna, né, aqui eu estou falando de uma malware, né, que tem por objetivo vazar dados. Isso aqui eu gosto bastante, esse insight aqui eu tenho falado muito com muitas empresas que os dados, eles não vazam sozinhos, né, acho que ninguém nunca viu uma informação, um dado descontente dentro de uma empresa acordar, né, na manhã de quinta-feira e falar, olha, estou infeliz aqui onde eu estou, vou embora, né, isso geralmente não acontece, isso nunca acontece, sempre há uma aplicação, né, seja boa ou ruim, seja de propósito ou não, envolvida nessa movimentação de dados ou uma pessoa, sempre há uma aplicação ou uma pessoa naturalmente manipulando esse dado. Aqui eu trago para vocês uma, de maneira bem resumida, na verdade é muito mais uma recomendação para que vocês leiam esse documento do Gartner sobre um guia de mercado para falar de proteção de dados. Nesse guia é uma leitura muito curta, são 13 minutos, paper bem pequeno, se você não tiver acesso, peça para o nosso time, a gente compartilha com prazer, mas nesse documento o Gartner diz que muitas das tecnologias, aqui está escrito fabricantes tradicionais, até aqui a palavra que o Gartner utilizou, traditional DLP vendors, mas dá para a gente traduzir isso aqui para soluções tradicionais que estão cegas, tecnologias já legadas tem mais de uma década certamente no mercado, elas foram desenvolvidas para o mundo onde as aplicações estavam dentro das máquinas, hoje a gente tem aplicação em todos os lados, hoje as pessoas estão trabalhando de todos os lados, então um heads up que traz aí o Gartner que tecnologias antigas não estão, não são capazes de identificar o que se usa hoje em dia, que é importante você refocar onde o dado está, de nada vale proteger ali a sua rede interna se nada ou quase nada ou pouco ou muito pouco está dentro da rede se você usa por exemplo o Office 365 com Outlook Teams, SharePoint, OneDrive na sua empresa ou na sua vida pessoal seus dados já estão em nuvem há muito tempo o que talvez não esteja em nuvem é a segurança gestão de risco interno muito importante cada vez mais esse é um assunto que eu gosto muito porque eu acredito numa política de proteção de dados num programa de proteção de dados que leva o risco em consideração que a partir de um momento específico ele vira para um funcionário um funcionário perde acesso a ferramenta de e-mail que é uma ferramenta óbvia que todo mundo precisa ter dentro da empresa mas ele perde acesso àquilo mas ao mesmo tempo ele recebe olha você perdeu acesso a essa plataforma ou você não pode compartilhar mais esse tipo de informação por conta desse 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 motivo quando você toma decisões baseadas no risco você tende a acertar muito mais porque eu costumo dizer a gente tem aqui um diferencial de conhecer muitas aplicações mas todo dia surge uma aplicação nova então se eu faço a minha defesa em torno da aplicação que é conhecida ou em torno do comportamento que é conhecido eu abro muito espaço para falha agora se eu trabalho com risco e o risco ele tem uma flutuação né eu consigo ter uma assertividade muito maior na aplicação desses controles né isso aqui é um um resumo desse paper do Gartner e também extremamente importante talvez o mais importante aqui não adianta você nas empresas a gente ter claro olha nós nos preocupamos com os dados mas não há um programa de proteção de dados dentro da empresa a empresa não tem por definição aquilo que é estratégico aquilo que é confidencial aquilo que é público a empresa não faz uma gestão básica de acesso né de identidade quem é quem e quem pode o que né a empresa não classifica os dados né tô evitando usar palavras muito técnicas aqui mas se não há esse programa se não há essa política é muito difícil você ter sucesso porque tecnologia é basicamente ferramenta de controle né de entendimento e controle agora a estratégia ela parte das pessoas então é muito importante a gente ter isso bem claro bom chegando no meio já para o final da apresentação aqui compartilhando com vocês como que foi até hoje ou até alguns anos atrás proteger os dados como que as tecnologias se desenvolveram quando a gente olha para o dado geralmente a gente consegue dividir né a casa ou a manipulação ou onde esse dado passa ou está em três segmentos diferentes em três conceitos ou em três vetores diferentes primeiro é o dado em uso né o que é o dado em uso é no momento que a gente está manipulando um dado você está ali com um dado sendo manipulado isso implica em bom em alocação naturalmente em memória daquela atividade que você está executando dentro da sua máquina esse dado está sendo manipulado em tempo real mas a gente tem também o dado em movimento que ele já não está no controle da pessoa do usuário é aquele momento que você clicou enter no e-mail né clicou lá no enviar é aquele momento que você fez um upload o dado está em movimento ou está em trânsito né e aí você precisa tomar medidas nessa movimentação do dado se aquela movimentação daquela pessoa aquela aplicação aquele dado naquele canal daquela forma com aquele conteúdo se isso pode trafegar ou não né e também o dado em repouso muito importante porque hoje em dia já existem muitos dados que estão em repouso nos storage seja em nuvem seja na casa das nas empresas na casa das pessoas na máquina das pessoas numa infraestrutura como o serviço numa AWS num bucket S3 num container na Azure no blog né os dados eles estão aí vivendo morando em muitos locais né parados né quando a gente olha para o dado em uso aqui tem algumas situações né ele pode estar em uso numa rede interna numa USB sendo colocado para imprimir né pode estar sendo manipulado dentro de um browser ou até mesmo dentro de uma aplicação para o dado em movimento né aqui como sempre foi né como nós sempre falávamos de proteção de dados geralmente na rede e-mail inclusive exemplos que eu citei e o app sempre foi comum internet convencional dado em repouso servidor de arquivos storage internos banco de dados isso aqui sempre foi a conversa de proteção de dados o que que a gente promove e o que que a gente quer chamar atenção das empresas das pessoas que as preocupações elas mudaram muito né e aqui não entendam que nós estamos falando que o que está aqui não existe mais existe né mais em proporções menores e mais dividido em outras situações como por exemplo o web mantém nós continuamos utilizando a web né claro que a web ela vem se desenvolvendo cada vez mais se tornando mais dinâmica mais segura mais ágil com novos protocolos e-mail a mesma coisa mas aí surgiram aplicações SaaS como é essa que eu estou utilizando aqui né como uma aplicação que você escuta uma música por exemplo como uma aplicação que você vai lá e compartilha o dado com alguém como uma aplicação de analytics ou qualquer outra aplicação que você use ambientes IaaS também né nuvens públicas e aplicações privadas aplicações proprietárias ou não internas podem estar no seu data center interno ou podem estar numa infraestrutura como serviço e aqui a gente fecha essa essa uma boa parte da apresentação que é é fundamental conhecer bem o que se usa e quem e como se usa não adianta você ter tecnologias que estão olhando para aquilo que está acontecendo de movimentação de dados dentro da sua empresa se boa parte do que você usa pensa aí nas aplicações que você usa para trabalhar ou até mesmo na sua vida pessoal a maior parte delas são aplicações SaaS né avançando na na apresentação e aqui trazendo já para o dia a dia da Netscope falando também mais sobre até agora é busquei trazer conceitos para vocês né e como as coisas têm se desenvolvido nesse mercado de proteção de dados agora trazendo um pouco mais para para a visão da Netscope a gente enxerga que quando a gente fala com as empresas a gente vê que há muitas vezes o cliente até cliente a empresa até tem uma estratégia de proteção de dados e ele está muito focado no dado né agora o que está aqui embaixo né do iceberg é a identidade qual que é a identidade desse usuário qual que é o dispositivo que ele usa de onde ele usa e como ele usa o dado também é importante a aplicação será que essa aplicação que esse usuário está utilizando é uma aplicação que ela vai roubar esse é o nome mesmo né ou vai tomar posse do dado eu digo tomar posse de maneira mais tranquila porque muitas vezes quando a gente vai utilizar uma aplicação na internet lá naquelas letrinhas pequenas está claro né embora pequeno que a aplicação ela vai tomar posse do dado quando você usa um pdf converter na internet ele você põe um documento um doc lá né um word para transformar aquilo num pdf geralmente o conteúdo desse documento ele passa a ser de posse dessa aplicação isso é muito comum né é aquilo que o mercado fala quando não há produto né o produto é você né quando não não há um custo assignado a um produto o produto é você né o seu dado é a sua informação e também não só a aplicação a questão de risco conhecer as aplicações conhecer o risco mas conhecer as atividades também quando eu falo atividade eu não tô falando somente fazer um upload ou fazer um download do dado porque hoje em dia o exemplo que eu dei pra vocês dessa apresentação eu montei essa apresentação em nuvem no google slides então ela foi criada em nuvem e se em algum momento eu vou compartilhar essa apresentação eu não vou fazer um download colocar ela num usb ou colocar ela num e-mail né eu vou simplesmente clicar no share no compartilhar e vou colocar o seu e-mail e esse compartilhamento ele passa em nuvem ele acontece em nuvem não é um compartilhamento da minha máquina então tudo isso é contexto que a gente tem que trazer pra pra prática né a Netscope é uma empresa que tem capacidade de entender não somente as aplicações mas as pessoas e os dados com esse contexto aqui a gente entra num conceito de Zero Trust Data Protection né que é nunca confiar né sempre verificar é mas focado né esse conceito de Zero Trust focado em proteção de dados tá não vou entrar no detalhe detalhe disso porque não é foco aqui da nossa apresentação mas pra que vocês saibam como a gente olha pra essa estratégia de proteção de dados a gente começa lá em cima né aqui na questão da identidade se eu não conheço a identidade se eu não conheço a aplicação se eu não conheço a instância será que esse Google Drive que tá sendo utilizado é o Google Drive corporativo ou ele é o Google Drive pessoal ah essa pessoa utiliza os dois tanto o Google Drive corporativo quanto na vida pessoal dela ah essa pessoa que ela utiliza tanto o e-mail do Hotmail na sua vida pessoal e a empresa que ela trabalha ela utiliza o Office 365 isso são instâncias diferentes dentro de um mesmo provedor no caso Microsoft e Google agora os dados eles podem fluir de um lado pro outro de uma instância pra outro isso é super comum né e o quão a gente tá preparado pra lidar com isso descendo um pouco aqui a atividade entender a atividade né será que essa pessoa pode fazer um um movimento de dados né um move será que essa pessoa pode deletar tal dado será que essa pessoa pode fazer um post com tal dado um share né entre se a gente pegar por exemplo o Microsoft OneDrive nós temos ali mais de 10 eu acho que mais de 15 atividades diferentes que você pode fazer dentro dessa aplicação e aí mais embaixo aqui sim a gente chega no dado né a gente chega no dado na ação a ser tomada né veja que a primeira parte dessa conversa dessa estratégia de proteção de dados que a gente adota como o Netscope é primeiro um controle de acesso uma identificação e um controle de acesso baseado nesse contexto que eu comentei com vocês a partir daí né e somente a partir daí isso é muito mais inteligente a nível de uso de recurso computacional a partir desse momento você inspeciona o conteúdo e você toma uma ação tá o que está aparecendo aqui do lado são simplesmente exemplos durante a apresentação né que durante esse slide eu já comentei alguns desses exemplos com vocês e você pode não somente permitir essa movimentação esse acesso mas você pode também avisar né informar o usuário olha senhor João isso que você está fazendo com esse dado para essa aplicação não é bom não pode não é nossa recomendação né você pode ainda sim é prover um caminho para que esse usuário consiga fazer essa movimentação de dados mas você pode bloquear também ou você pode pedir um outro fator de autenticação né para ter certeza que essa que o uso da informação está sendo um uso correto bom aqui já para a parte final pontos que ficam aí mais para sua reflexão eu disse que essa apresentação é muito mais baseada em reflexões do que em funcionalidades features produtos tecnologia né mais reflexões para vocês né onde que estão as suas aplicações quais são as aplicações que você mais utiliza no seu dia a dia onde que elas estão faz uma lista aí com as top 5 as top 10 o que você mais usa no dia a dia seus whatsapp é uma aplicação sass em nuvem né não é uma aplicação privada né onde que estão seus usuários onde estão as pessoas das suas empresas elas estão 100% dentro do perímetro lá da empresa num data center ou no escritório central ou numa filial ou em algumas situações essas pessoas elas podem estar fora no trabalho remoto nas suas casas em viagem né onde que elas estão porque se elas estão fora e você utiliza tecnologias de proteção de dados que dependem de um equipamento que está dentro da empresa certamente para você utilizar esse equipamento você vai gerar uma complexidade uma experiência ruim para o seu usuário ou você pode melhorar essa experiência onde estão suas tecnologias de proteção de dados para as empresas que investem nisso né elas estão por todos os lados ela captura o tráfego independentemente de onde o usuário ela enxerga o tráfego para a aplicação independente se essa aplicação está dentro do data center ou em nuvem você já pensou em entregar em fazer uma proteção de dados avançada dentro de uma tecnologia de proxy que é uma tecnologia que vai fazer a intermediação do que se acessa na internet principalmente aquilo que é web e eu coloquei aqui proxy como um exemplo isso poderia aplicar para outras outros protocolos não web né você considera as pessoas as aplicações e seus riscos na tomada de decisão ou a tomada de decisão é basicamente o dado né será que se a tomada de decisão for basicamente o dado será que você está oferecendo a melhor flexibilidade possível ou você está contribuindo para o que eu falo né para que a área de segurança seja cada vez mais conhecida como uma área engessada uma área de difícil comunicação ou a área do não como geralmente eu escuto de muitos colegas tá e aqui por fim se você já pensou em utilizar a própria tecnologia para conscientizar as pessoas muitas empresas fazem programas de conscientização e são extremamente importantes e são necessários não vejo isso não sendo necessário daqui para frente não acho que tem que ter mudança aí é uma opinião pessoal acho que conscientização através de treinamentos é extremamente importante agora utilizar a própria tecnologia para isso tem mostrado principalmente nos nossos clientes um sucesso muito grande porque você pega uma movimentação ou um uso errado de um dado de propósito ou não no momento que aquilo está acontecendo e você compartilha com a pessoa com o usuário o risco daquilo e mostra para ela o caminho mais adequado é muito mais eficiente do que a conscientização através somente de treinamentos uma coisa na minha opinião complementa a outra tá e geralmente empresas que utilizam proteção de dados que já tem algum investimento em proteção de dados elas investiram ali no endpoint né num agente num client dentro da máquina dos usuários para fazer proteção de dados né aí existem várias críticas técnicas a isso porque geralmente um 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 cliente ou alguma coisa que está na máquina não tem um contexto externo né e apesar de ter a mobilidade do usuário porque essa tecnologia ela vai estar onde o usuário estiver porque ela ela é instalada na máquina do usuário né esse agente ele não tem contexto de aplicações externas né e isso é muito prejudicial para o que se usa hoje em dia e além disso é conhecido como uma tecnologia que ela consome muito recurso das máquinas né então não adianta também você ter algo ali que se o usuário ele é um pouco mais observador ele sabe que muito né do processamento e da memória da máquina está sendo utilizado por um produto uma tecnologia e que na verdade isso pode ser feito em trânsito e não dentro da máquina sem utilizar recurso da máquina deixa com que deixa a máquina oferecer 100% ali do do processador da memória para o usuário e não para produtos instalados dentro do equipamento bom chegando ao fim aqui da apresentação pessoal eu estou compartilhando um QR Code na tela né isso aqui fica como um é bom uma um brinde entre aspas né se você tem interesse em saber como a sua empresa está preparada para entregar capacidades de segurança através da nuvem né abra seu celular aponte a câmera aqui isso é um é um é um é um assessment né se eu não me engano não passam de dez perguntas essas dez perguntas vão propiciar você a a entender onde é que vocês estão nessa transformação de segurança e proteção de dados sendo entregue através da nuvem é simplesmente mais uma das capacidades de segurança dentro dessa abordagem de SASE que não foi algo aqui da nossa discussão bom muito obrigado a todos agradeço aí peço desculpa ao problema de de conexão né agradeço aí o time da Brasiline e fico aberto a eventuais dúvidas Carlos muito obrigado pela apresentação tá foi excelente assim de muito muito conteúdo tá muito obrigado mesmo mais uma vez pelo convite e gostaria de deixar aí entre um ou dois minutinhos aí se alguém tem alguma dúvida pode enviar pra gente no site que o Carlos tá com a gente aí pra responder essa pergunta final antes da gente finalizar tá só mais um detalhe eu vi que o Antônio comentou ali o Antônio Souza sobre que tava com dificuldade de conectar tal mas a gente assim o marketing a Kátia que é responsável ela sempre sobe todos os vídeos lá depois de editados no nosso canal de Youtube tá então assim quem não não pôde participar teve algum problema de conexão e queira rever novamente aí todas as os temas que já foram comentados vai estar disponível no nosso canal de Youtube sempre uns dois ou três dias após a apresentação ó Carlos aí no chat aí só parabéns aí a a tua a tua participação conosco né foi realmente excelente falou muito mais sobre um conceito sobre uma solução sobre tudo aquilo que envolve essa parte de como proteger os dados sem conhecer pessoas aplicações estrutura do que propriamente ter batido só em cima de um de um produto né qual você engenheiros aí de soluções isso realmente é um diferencial muito grande eu acredito pelos parabéns aí no chat aí seja justamente por isso excelente tá Carlos muito obrigado acredito que nós não temos perguntas aí mais elogios mesmos aí do pessoal se agradece mais uma vez a participação do nosso terceiro tema da maratona de sábio e segurança da Brasil lá em Carlos uma saudação final então a gente pode estar finalizando muito obrigado pessoal estou à disposição de vocês não só o caro jardim aqui na Netscope mas toda a Netscope prazer participar bom dia a todos muito obrigado gente ótimo dia pra vocês e boa quinta-feira até o próximo tema da próxima semana tchau tchau